Papeleiras e papeleiras do meu coraçãozinho, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Hoje tem unboxing de clube de assinatura, tô aqui com a caixa da Grafite. Tem aqui também, lembrando que o meu plano é o prêmio, agregadinhos e esse item aqui que não coube dentro da caixa, veio separadinho do clube. Claro que eu vou mostrar tudo pra vocês e pra quem curtir, já tem cupom aparecendo aqui pra vocês assinarem. Esse mesmo cupom também vale pra 10 off no site, mas só vale pra primeira compra. O tema desse mês foi bem-estar e desde o anúncio do tema eu já fiquei meio intrigada com a proposta que a box traria, já que é um tema que ainda não veio em box nenhuma. Aliás, as meninas capricharam na criatividade e eu já fiquei pensando, meu Deus, como montar uma caixa com esse tema. Fiquei até bugando, tentando desenhar o que viria e o que não viria, mas acho que a gente só vai descobrir abrindo a caixinha mesmo. Então vem comigo pra gente descobrir junto tudo que essa caixinha bem-estar reserva pra gente. Bora, Brasil! Bom, Brasil, a caixinha já está aqui, tem um agregado e aqui o item que veio fora da caixinha do clube. Eu vou começar pelos agregados pra mostrar tudinho pra vocês que eu comprei. Lembrando que está chegando muita novidade e na grafite vocês sabem que as novidades chegam super rápido, super incrivelmente rápido mesmo. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês tudo que eu garantir. Temos aqui estes marca-textos apagáveis da Léo Arte, olha só que maravilhoso, eles são bem grossões e fazem parte da nova coleção da Léo Léo. Esses daqui, eles são lançamento, então provavelmente vai esgotar rapidinho no site, pra quem quiser garantir já corre, porque eu não sei quanto tempo vai durar. Garantir também esta coleta maravilhosa, que é da Zebra, é a 0.5, eu ainda não tinha a 0.5, só tinha a 0.7, ela tem uma pontinha bem fininha. E também esse bloco de afazeres, que também é um lançamento da Jocar Office. Tudo isso aqui é mega lançamento, eu já corri garantir, porque eu sabia que seriam itens que esgotariam super rápido. Mas não se preocupem que durante o mês eu faço um vídeo de agregados pra mostrar tudo isso direitinho pra vocês. Vou colocar isso aqui de lado, pra gente começar, então, a ver a nossa caixinha. Esse item aqui eu já vou abrir pra vocês também, antes de começar a abertura da caixinha, pra gente ter nossa primeira visão. Porque é um item que me deixou bastante curiosa. Quando as meninas disseram que um item ia fora da caixa, já fiquei na expectativa. E pelo que eu vi, me parece um bloco. Ah, não, olha só! É um livro de colorir, é um anti-estresse maravilhoso. Olha só que lindo, gente! Olha, é de colorir, socorro! Eu gosto bastante desses livros pra recortar, tirar cópia e fazer vários recortes com bullet journal. Fica bem legal, olha só como ele é lindo. Tem muita coisa pra pintar, muita coisa pra colorir mesmo. Esse aqui já é o primeiro item do nosso clube, mas agora a gente vai ter a nossa visão da caixinha. Que ela também veio maior esse mês, ela veio naquele formato mais grossinho, ó. Tá vendo essa caixinha aqui, maior? Deixa eu romper aqui o lacrezinho de baixo, que veio todo lacradinho. E... Tcharam! Olha só, Brasil! Sua Grafbox chegou para tranquilizar seus últimos meses de 2022. Dica? Hum, QR Code? Depois eu vou mostrar pra vocês o que que é, depois eu vou ver também. Aqui já veio o calendário de novembro. Inclusive, o meu calendário já tá quase completo, olha só, Brasil. Falta só de novembro e de dezembro pra mim ganhar o primeiro presente da Grafbox, socorro. Mas eu tô curiosa pra ver se quer QR Code. Vou ver, depois eu conto pra vocês o que que é. Antes disso, vamos ter a nossa primeira visão da caixa. Ela tá bem altinha. Eu vou tirar aqui o adesivo. E, 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 e... Deixa eu tirar aqui o papel craft também. Olha só, Brasil, essa é a nossa primeira visão lá de dentro. Bora, então, conferir esse unboxing e já conto pra vocês o que que vem no QR Code também. Bom, gente, eu já deixei aqui o livrinho que veio por fora da box. E aqui eu já vou começar com vocês com o unboxing. Só pra lembrar que lá naquele QR Code era um cupom que me deixou passada. 15 off de desconto no site todo. Então, tá bem bacana. Eu gostei bastante da experiência de já abrir e já ter esse presente. Agora sim, vamos para os itens da box. Vou começar aqui com o organizador. Olha só que bonitinho. Vem seis divisões. Ele é da marca... Deixa eu ver aqui... Que marca será? Ah, Protea. Eu acho que é isso. Ele é um organizador que vai servir tanto pra você usar com maquiagem, bem na vibe bem estar mesmo, quanto com caneta e suas coisas de papelaria. Eu adoro quando na box já vem organizador, porque ajuda a gente a manter o cantinho organizado. Nesse caso aqui, eu vou usar pra papelaria, porque vocês sabem que eu sou meio viciadinha. Mas também funcionaria pra maquiagem. Inclusive, ele tem divisórias ótimas pra batom, ó. Tá vendo? Aqui tem um chãozinho. Aqui uma divisória maior. E outras quatro menores. Fica bem legal. Já vou deixar ele aqui pra gente continuar observando. Veio também uma régua ítia. Olha só que fofa essa régua. Ela é uma régua e um marca página. E ao mesmo tempo, ela é uma régua funcional. Vou mostrar pra vocês. Ela, na hora que você abre ela, ela tem algumas figuras vazadas que fazem você poder desenhar com ela. Tá vendo? Aqui tem até um exemplo de sombra. Essa sombrinha que vem aqui, esse recorte, você consegue criar várias coisas. E, além de tudo, ela é um marca página. Você consegue deixar ela no meio do livro. É ótimo pra você que faz leitura, que já gosta de sair marcando. É um item bem ligado à organização. E veio, assim, super numa vibe bem natureza. Combinando já com o nosso livro de colorir. Aqui já estamos no nosso próximo item, que é um corretivo da Tilibra com tampa de nuvenzinha. Olha só que bonitinho. Ele é mega discreto, ó. Mega compacto, em comparado com a minha mão. Tá vendo? É bem pequenininho. Tem a tampa e ele é de fita. Então, você passa e você já consegue usar. Eu só uso corretivo de fita. Eu não consigo me adaptar ao líquido. O líquido eu só uso pra outras funções. Então, pra mim, realmente é um item bem útil. E já veio na vibe de nuvenzinha, super intercalando aí com o tema da box. Ai, gente, esse item, socorro. Acho que vocês não estão preparados e nem eu. Mas olha isso, Brasil. Item mega fofo. É um bloco de mesa. Super, ultra, mega recheado de folhas. Olha isso. Olha a grossura desse bloco, Brasil. Ele é lindo demais, demais, demais. É um item personalizado. Todo perfeitinho. Socorro. Deixa eu ver aqui atrás. Aqui atrás também tem encardenação. Ó, vem um coraçãozinho aqui. Uma paleta de cores bem suave. Bem na vibe mesmo de ficar de boa. De bem estar. E as folhas são sem pauta. Tá vendo? Ele é um bloco, tá? Ele não é um bloco adesivo. É um bloco pra você ir destacando as folhas. Muito funcional. E o tamanho eu gostei bastante. Porque é um tamanho bem grandão, tá vendo? Não é aquele bloco pequenininho. Super legal pra você deixar na sua mesa. Fazer anotações. Anotar aquele recado. Bem do lado do telefone. Já gostei desse item. Acho que por enquanto é o meu favorito da box. Mas vamos continuar. Porque ainda tem muita coisa pra gente ver. Não poderia faltar notinhas. Olha só. Um item mega personalizado também. E veio super na paleta de cores. Que a box foi anunciada. Tem aqui vários espaços pra notas. E o que eu curti pra caramba. É que são notas livres. Não vem escrito to do. Não vem escrito nada. Então você pode usar ela pro que for. Ela tem o outro lado. Que é sem pauta. Que é todo branco. E esse ladinho aqui. Que ele é todo decorado. Bem na vibe. Inclusive dá pra fazer vários recortes. Já gostei bastante também. Reparem que até agora. A gente tem uma paleta de cores bem suave. A box ainda não terminou. Mas eu acredito que seja mais ou menos. Nessa vibe. Que ela vai continuar. Bom. Não podia faltar Brasil. Lápis de cor. Já que veio o nosso livro de colorir. Temos aqui também. Multicolor. Ecolápis. Tá vendo? Vem mais dois. Ecolápis de grafite. São doze cores. Mais dois. As cores são bem funcionais. Eu já testei esse multicolor. É uma marca muito boa. Inclusive quem tem criança em casa. Que tá pensando já no material escolar. Super indico essa marca. É a marca que eu uso com os meus alunos. Ela tem um custo-benefício muito bom. E pra apontar ela é muito facilitada. Muito, 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 muito mesmo. Não é aquele lápis que quebra a ponta. Além disso. Acho que vocês devem estar reparando. Que ela tem o corpinho quadradinho. E já vem com dois lápis. Então é um item que realmente assim. Faz total diferença na nossa vida. Gente, socorro. Deixa eu colocar aqui. Pra vocês continuarem vendo toda a box. Pra gente continuar aqui o nosso unboxing. Tô muito emocionada com esse tema. Era um tema que eu não dava nada. E até agora a box já me deixou bastante conquistadinha. Bom, continuando. Temos aqui a nossa raspadinha. Que é um super diferencial da papelaria grafite. A raspadinha é na sorte, né? Então você raspa e pode ou não ganhar. Como eu sou mega curiosa. Não tenho paciência pra esperar. Eu já vou raspar aqui a minha. Faz tempo que eu não ganho. Deixa eu ver aqui. Ai, não foi dessa vez. Eu já até decorei a mensagem, gente. Tô muito azarada. Não foi dessa vez. Mas já tem o cupom que veio no QR Code. Então tô bem feliz. Porque eu preciso fazer umas compritias na grafite. Aliás, tem bastante item da papelaria grafite. Que vai no meu material escolar de 2023. Então em breve eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, veio também a minha listinha. Que na verdade tá em inglês aqui. E ela veio numa vibe de vaquinha. Assim, super fofo. Olha eu derrubando tudo. Veio numa corzinha rosinha por aqui. E ela é toda assim. Toda edição da grafite vem com esse bloquinho. Eu inclusive tenho até aqui, ó. O de outra. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Sempre vem nas edições. Eu amo muito esses bloquinhos. Eu guardo e uso bastante. É um bloquinho também, tá? Não é bloco adesivo. Mas ele é muito funcional pra gente fazer a anotação. Em toda edição da Grafbox tem esse bloquinho Mara. Bom, continuando aqui. Temos este item que é... Argila rosa. Auxilia no controle da oleosidade. Pele macia e hidratada. Gente, já ganhei um skincare aqui. Olha só. Adoro. Eu sou muito esculachada. Eu não sou uma pessoa muito viciada, assim, em beleza, em vaidade. Então, pra mim, quando vem alguma coisa assim, só assim pra me usar. Porque é do contrário, gente. Eu não uso. É só quando eu ganho mesmo. Bom, continuando. Temos ecopad. Disco de limpeza facial reutilizável. Ai, olha que legal. É pra você fazer a sua limpeza e depois reutilizar. Lava e reutiliza pra você fazer a sua limpeza de pele. Já combina aqui com argila rosa. Você faz a sua limpeza, seu skincare, depois já passa argila rosa. E fica tudo certo. Pele maravilhosa. Bom, temos aqui algumas canetas. Vamos lá por partes, né, Brasil? Deixa eu já deixar aqui na mão. Aqui, ó, temos a caneta de duas linhas, que é o lançamento da Tilibra. Ela é perfeita. A minha veio na cor verde e na cor roxa. Depois eu vou fazer o pen test pra vocês. Mas só pra vocês entenderem, ó. A pontinha dela é assim, tá vendo? Temos Zebra. Não podia faltar, porque esse lançamento já veio em várias boxes. Mas tinha que vir na Grafbox também pra marcar presença. Ela veio na cor roxa. Tem uma ponta que ela é como um marca-texto. E a outra ponta que é como se fosse uma canetinha hidrográfica. E veio na cor roxa. Paper Mate Ink Joy Gel. A minha veio na cor laranja, com a ponta protegida, inclusive. Já até tirei aqui pra gente poder usar depois. Deixa eu ver se tem mais caneta. Acho que caneta não. Mas veio, ai, veio cartela de adesivo. Socorro, eu amo quando vem adesivo. Sou viciada, gente. Perdoa a empolgação, mas aqui eu tenho um vício em adesivo. Que olha só Jesus na causa. Eu adoro washtapes, adoro adesivo. É um dos meus itens favoritos de papelaria. E esse aqui, ó, tá bem bacana. Ainda nem, não conhecia. Inclusive, eu acho que é bem na vibe de bem-estar mesmo. Que eu tô vendo umas coisas meio de skincare aqui. Bem legal. Ah, olha só. É bem ligado à saúde mesmo. Pra você se cuidar, realmente. Pra você fazer o seu planejamento de saúde. E é muito, muito bonitinho, ó. Spa Day. Skin Care. Self Love. Amor Próprio. Bastante coisa de academia. Não sou fã de academia, mas sou fã de adesivos. Então, partiu usar. E é isso. Aqui tem mais item. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esta pastinha perfeitinha, maravilhosa, da Dello. Super na vibe também. Magnifique. Na vibe de bem-estar mesmo. Ai, adorei essa capa. Olha que linda. Parece uma gota de verdade. Socorro. É uma pastinha bem resistente. Tem o elástico. E ela é assim por dentro. Bom, deixa eu ver se não tem mais nada aqui no papel. Não tem. Não estou perdendo nada. Sempre faço isso porque vai que. E a nossa box, ela ficou assim. Olha só. Todos esses itens. Opa, o estilete não foi item da box. Mas todos os outros foram. Vamos, então, pro nosso pen test com resenha final e muita frescurinha. Porque eu tô louca pra usar esse lápis de cor, Brasil. Bom, vamos começar, então, o nosso pen test, Brasil. Claro que eu já ia começar pela minha zebra. Gente, eu tô amando essa marca texto. Eu já quero o kit inteiro. Se ela não fosse tão cara, eu já começaria comprando tudo. Mas como tem 15 off no cupom da Graffiti, agora já dá pra aproveitar. A InkJoy nunca decepciona. Ela é bem bacana mesmo. E essa caneta de duas linhas, eu já conhecia da Tilibra. Tá fazendo maior sucesso. Facilita bastante a nossa vida. E ainda tem o efeito 3D. Nenhuma dessas canetas transpareceram pro outro lado. Elas são ótimas, porque mesmo em folhas com a gramatura menor, elas não passam. E agora vamos pro nosso lápis de cor. Bom, quando eu digo pra vocês que as cores são funcionais, é sobre isso que eu estou falando. As cores dessa paleta, elas não são aquelas cores que a gente acaba por não usar. A gente tem o preto. Temos o roxo. Não fica com vários tons de marrom. A gente tem o rosa também, que é uma cor que normalmente não vem nos lápis de 12 cores. E além de tudo, esse lápis tem uma firmeza muito grande na hora de você segurar. É bem fácil de apontar. E a pigmentação, como vocês podem ver, ela é forte, mesmo sem fazer muita força. Isso pra mim é um ponto super positivo dentro de um lápis. Porque realmente é difícil achar lápis que tenha essa pigmentação sem você ficar se matando e deixando calo no dedo. Então, pra mim, esse lápis já me ganhou. E ele vai ser ótimo pra pintar o nosso livro de colorir. Agora vamos pra nossa resenha. A box, ela já começa com a proposta de você abrir o QR Code e de cara ter um cupom. Isso sem contar que o unboxing começou antes mesmo da gente abrir a caixa. Ponto super positivo que já deixou a experiência bem interessante e bem diferente. Vieram itens de lançamento. E eu confesso pra vocês que eu achei a vibe do bem-estar muito bem representada. Eu tinha um pouco de dúvidas desse tema porque achei que a papelaria não seria contemplada. E no fim foi. Eu só senti falta de mais canetas na box, porque normalmente a Grafbox vem mais canetas do que nessa edição. Achei sensacional o convite pra você fazer o seu skincare, já aproveitando os adesivos e todos os itens de beleza que vieram como uma experiência da box que tornou ela ainda mais especial. Adorei o item personalizado e meu item favorito foram mesmo os adesivos. Eu achei fantástico, deu até vontade de malhar só pra poder usar aquele adesivo de malhação, Brasil. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei minha box, já vou começar a minha skincare. E pra quem curtiu, usa o cupom que tá on. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.